Jesus te ama Jesus Hoje é sexta-feira Dia 17 de novembro Sextou Então você acordar e dizer Muito obrigado Senhor Por mais um dia Que esse dia seja tão somente na tua direção E a palavra de Deus também diz Que enquanto dormes Ele cuida Então quando você acorda Já está tudo preparado O caminho já está plano Para mim e para você nesse dia Bom dia Bom dia amados queridos Nós vamos falar hoje sobre a felicidade Especialmente Falando sobre a felicidade perdida Como assim pastor? A felicidade foi perdida no Éden Adão e Eva tinham tudo Não lhes faltavam nada E de todas as coisas que ele tinha De toda a autoridade que receberam de Deus O mais importante que eles tinham Era Deus Que todos os dias Na virada do dia Estava lá para falar com eles Só que houve um dia Que pela desobediência Adão e Eva Foram expulsos do paraíso E perderam Imagine o dia seguinte Com certeza amor Nós estamos falando para pessoas Que já perderam coisas Como nós também perdemos As coisas que você perdeu Que são irrecuperáveis Um ente querido que se vai Um emprego que você perdeu E não tem mais nenhuma possibilidade De você voltar Aleluia Uma conquista Um bem que você tinha E teve que dispor Vender Para socorrer alguma situação E não tem mais como Reaver aquele bem Então você imagine que O bem mais precioso Que nós temos amor Que é Deus Ele é Deus Que está presente Assim que convidamos ele Para voltar É verdade O maior valor É ter o Espírito Santo de Deus E esse bem mais valioso Jesus Cristo Mais valioso Quando você diz Senhor Eu não posso viver sem ti Ele volta Ele volta E está presente Em nossas vidas Amados A felicidade Ela vem de uma vida De obediência a Deus Que é o Deus Que Ele quer o nosso bem Quando obedecemos Deus nos abençoa Com felicidade Com saúde Quem ama a Deus Encontra a verdadeira satisfação E felicidade Em fazer o bem Podemos ser felizes Mesmo no meio Do sofrimento No meio da luta Sabendo que os nossos Sofrimentos são passageiros E que o nosso Deus É Deus provedor É Deus que nos tira Das situações Mais adversas possíveis Veja o que diz O salmista No salmo 34 Dos versículos 12 ao 16 Quem de vocês Quer amar a vida E deseja dias felizes Guarde a sua língua do mal E os seus lábios Da falsidade Afaste do mal E faça o bem Busque a paz Com perseverança Os olhos do Senhor Volte-se para o justo E os seus ouvidos Estão atentos Ao seu grito de socorro Aleluia O rosto do Senhor Volte-se contra Os que praticam mal Para apagar da terra A memória deles Você vê que a palavra Está dizendo Que Deus está atento Para ouvir o nosso clamor Verdade E para o que? Nos socorrer Nos socorrer Nos abraçar Nos dar saída Para tudo Olha o que fala O salmista No salmo Primeiro versículos De 1 a 2 Como é feliz Aquele que não segue Os conselhos dos ímpios Não imita a conduta Dos pecadores Nem se assenta Na roda dos zombadores Ao contrário Sua satisfação Está na lei do Senhor E nessa lei Medita dia e noite É como a árvore plantada À beira de águas correntes Dá fruto no tempo certo E suas folhas não murcham Tudo o que lhes faz Prospera Você está vendo Que a palavra está dizendo Que aquele que faz A vontade de Deus Que evita andar Em caminhos tortuosos Tudo o que faz Prospera Olha aqui o salmo 37 Versículo 4 Deleita no Senhor E ele atenderá Os desejos do seu coração Sinta prazer em ter Deus Na sua vida E ele vai realizar Os desejos do seu coração Ele está ao seu lado Paulo escrevendo Aos irmãos de Filipe Em Filipenses 4,4 Alegre-se sempre no Senhor Novamente direi Alegre-se Veja 1 Pedro Capítulo 4 Versículo 13 Todavia Perdão Mas alegre-se À medida que praticam Do sofrimento de Cristo E participam Do sofrimento de Cristo Para que também Quando sua glória For revelada Vocês exultem Com grande alegria Agora o versículo 14 De 1 Pedro 3 Todavia Mesmo que venham A sofrer Porque praticam a justiça Vocês serão felizes Não tema aquilo Que eles temem Não fique amedrontado Você vê que a palavra De Deus diz Que o amor de Deus Lança fora Todo o medo E o medo O pânico A ansiedade São coisas tão presentes Nessa vida moderna Que a gente tem Então muitas pessoas Procuram ser felizes E não conseguem Conquistam bens E não conseguem Porque cada bem Que conquista Fica com medo de perder É verdade Fica com medo de ser roubado Ser assaltado Ser tomado Ser enganado Então há uma preocupação Muito grande Da vida das pessoas Com relação A preservar Aquilo que Deus lhe deu Mas a palavra de Deus Prossegue dizendo Provérbios 16, 20 Quem examina cada questão Com cuidado Prospera E feliz é aquele Que confia no Senhor Feliz é o que confia no Senhor Aleluia E que examina as coisas Com cuidado Veja Eclesiastes 3, 12 Descobri que não há nada melhor Para o homem Do que ser feliz E praticar o bem Enquanto vive Glória a Deus Amados queridos de Deus Nós temos que refletir Nas nossas vidas Com a realidade O que é que está aí fora No mundo Aí fora no mundo Está a violência urbana Está as guerras Está a desonestidade Está as coisas Que são erradas Então o mundo lá fora Está assim Está Mas então o mundo lá Chaz no maligno Mas eu aqui não Eu aqui sou chamado De casa de Deus Eu sou chamado De templo do Espírito Santo Igreja do Senhor E a própria palavra de Deus Saída da boca De Jesus Cristo Foi que As portas do inferno Não prevalecerão Contra a igreja dele Nós temos que entender Que Deus Ele tem sempre O melhor para nós O mundo lá fora Nós já sabemos É caótico É difícil Não tem nada Para nos oferecer Até porque Isso não é eterno Nós temos que lutar Pelo que é eterno E debaixo do poderoso eterno Do nosso Deus É que nós vamos conquistar A nossa morada Na Nova Jerusalém Buscando em Deus A oportunidade De ser chamado Por Ele Para habitar A Nova Jerusalém Nada é mais importante Do que isso A vida seria Muito sem sentido Amor Se ela se resumisse Apenas aos problemas Dessa vida As lutas As angústias Os medos Seriam uma coisa Terrível Mas graças a Deus Que Jesus Cristo Nos trouxe a palavra Dizendo Há um lugar Oh glória Há um lugar Onde não haverá Mais pranto Nem choro Onde toda lágrima Será enxugada Há um lugar Onde ninguém Vai mais adoecer Onde ninguém Vai mais se preocupar Há um lugar Que para subir Para lá Nós temos que subir Em corpos glorificados E este lugar Está sendo construído Pelas próprias mãos Do Senhor Jesus É lindo isso, né? Veja aqui O que está escrito Em Isaías Capítulo 12 Versículos 2 e 3 Deus é a minha salvação Terei confiança E não temerei O Senhor Sim, o Senhor É a minha força E o meu cântico Ele é a minha salvação Com alegria Vocês tirão Água das fontes Da salvação Com alegria Você vai tirar água Das fontes Da salvação Você conhece A maior fonte De salvação Aqui, ó Aleluia A palavra de Deus É a maior fonte De salvação A Bíblia Sagrada Os caminhos Que Deus traça Para cada um De nós Prosseguirmos E trilharmos As veredas Da justiça Por amor Aleluia Veja o que está escrito Em Provérbios 3, 13 Como é feliz O homem Que acha A sabedoria O homem Que obtém Entendimento Você veja No livro de Jó No capítulo 5 Do versículo 17 O que é que está escrito Como é feliz O homem A quem Deus Corrige Portanto Não despreze A disciplina No todo Não despreze A correção A correção O Senhor O Senhor Não despreze O Senhor Nós vamos agradecer a Deus Agradecer porque Deus nos dá o direito De sermos chamados filhos do seu amor Aleluia Ore conosco igreja do Senhor Aleluia Ah paizinho querido Deus amado Deus maravilhoso A nossa oração Deus é para agradecer Sim meu Deus Agradecer Deus pela tua mão poderosa Que nos sustenta a cada dia Obrigado paizinho Obrigado Porque nós sabemos que somos falhos Pequeninos Imperfeitos Mas é o teu amor Deus Que olha para cada um de nós E nos enche do teu amor Da tua presença Deus Deus muito obrigado Obrigado por tudo que o Senhor tem feito Obrigado Senhor pela tua mão poderosa Estendida Obrigado Deus Porque nos momentos mais difíceis da vida Sentimos a tua mão poderosa Confirmando a tua presença Em nossas vidas Sim meu Deus Hoje nós queremos orar pelas pessoas que estão deprimidas Tristes Abatidas Tira toda a tristeza Pelas pessoas que estão passando Deus por dificuldades Sim meu Deus Na área financeira Na saúde Na área familiar Estamos aqui Estamos aqui clamando Pai Para que o Senhor Com teu santo espírito Abençoe a todos Meu Deus De uma maneira tremenda e poderosa Faz assim meu Deus Porque Pai nós sabemos Sabemos Deus Sabemos Deus que muitos estão aí precisando Sim meu Pai Olhar Senhor Para ti E ver O amor que o Senhor tem por cada um Pai nós oramos pelos que estão nos presídios Nas cadeias Nas penitenciárias Os que estão presos A macas Nas UTIs Nos hospitais Ou mesmo em suas casas Quantos estão presos A cadeira de rodas A camas Por isso que nós estamos aqui Para pedir Senhor O Senhor tem misericórdia E enche de alegria O teu povo Abençoa Paisinho a todos Abençoa nossos dizimistas Nossos ofertantes Abençoa os que tem votos E propósitos Com esta igreja Abençoa o aniversário Da nossa igreja Deus Abençoa todos Que estão nos ajudando Com o aniversário da igreja Sim meu Deus Estende Deus A tua mão santa E abençoa poderosamente Cada um dos irmãos e irmãs É isso meu Paisinho Que nós pedimos E já agradecemos No santo nome de Jesus Cristo Muito obrigado Senhor Louvado seja Teu santo, sagrado E poderosíssimo nome E nós agradecemos Em nome de Jesus Amém Amém Jesus Amém Papaizinho Beijo nas nossas ovelhinhas Nosso coraçãozinho Cheio de amor por Jesus E por vocês Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like E compartilhe com pelo menos Dez pessoas Amém Fica na paz Amém Obrigado Beijo É tempo É tempo de vencer É tempo de vencer